Fala aí pessoal, começando mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece, pra quem me conhece, eu sou o Vini Se você é novo nesse canal, já se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando dos meus vídeos e dos vídeos do Cauê Inclusive, vai ter vídeo no canal dele, o primeiro link é aqui embaixo na descrição Ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo que está saindo todos os dias, meio dia E eu já cansei de falar isso pra vocês Segue a gente nas nossas redes sociais E no vídeo de hoje, eu vou trocar a senha do celular dele E a gente vai ver ele surtar, porque ele não vive sem aquele celular Bora pro vídeo Gente, o Cauê tá chegando, eu vou buscar ele lá embaixo e já volto Ai, tô cansado Tá bem? Pode ir pra bala? Pé solar? Pé solar, rapidinho Tá fazendo o que no meu celular? Tá fazendo o que no meu celular? Ai, velho Posso? Pode Pode Tá escondendo alguma coisa? Não, não tá escondendo nada Quero ver o celular? Eu estou olhando o celular Ai, tá ficando frio Ai, tá ficando frio Não Não Não, mas eu queria dar uma olhada Você trocar a senha do meu celular? Não É impossível, você pega o meu celular, mas ela não tá indo a minha senha Não Eu já não sei o que você tá falando não É, não sabe Não Não Você troca a senha do meu celular? Não Não tô vendo graça Vai ficar sem celular Qual a senha? Não vou passar a senha Qual a senha? Não vou passar a senha Lindo, eu não tô achando graça pra você hoje Qual a senha? Ó, eu tô zoando você e eles também estão Eles quem? Porque a gente tá zoando você, você vai ficar sem celular Ai, você tá gravando? Tô Você é idiota Vai ficar sem celular Você é idiota Vai ficar sem celular Eu não tô vendo graça Eu tô Não, eu não tô vendo graça Vai ficar sem celular Com a senha Não vou passar a senha Não, não, não vem beijar não Com a senha Não vou passar a senha Com a senha Não vou passar a senha Não vou passar a senha Tá com raiva? Não, você tá achando você idiota e babaca Tenta, tenta liberar o celular Vai, tenta de novo Tenta Ih, não foi Não foi Não foi Não tá vendo graça Não foi Não foi Ai, gente, como é bom Não vou passar a senha Velho, não tá de graça, mano Eu não vou passar a senha Não vou Não vou passar a senha Pode surtar Eu não posso surtar, eu quero a senha do meu celular Não me beija que eu não tô de graça com você Tira um beijinho Não, não quero beijo Tira a mão de mim, Vini Vini, eu tô ficando brava com você, velho Uma só Qual é a senha do meu celular? Eu não vou passar Quero saber qual é a senha do meu celular Não vou passar Não, não é pra pegar a câmera que eu não tô vendo graça Eu não vou passar a senha Qual é a senha do meu celular? É, não tá de graça Não date em mim, sai Qual é a senha do meu celular? Eu vou lá pra cima dormir um pouco Não, você não vai, você vai ficar sentada aí Qual é a senha do meu celular? Só vou pegar a câmera Não, não é pra pegar a câmera, não tô vendo graça Ai ai Não é pra você subir lá Para Não é pra você subir Não é pra você subir Não tô vendo graça Eu não vou subir Dessa câmera Qual é a senha do meu celular? Sai no porquê? Para Eu não tô vendo graça Não, eu não vou dar a câmera dessa câmera Me dá Você quer a câmera pra quê? Não vou dar Qual é a senha do meu celular? Eu vou quebrar a sua câmera se você não falar a senha do meu celular Eu não vou falar Para Não, não, você não vai pegar a câmera Não, para, você vai machucar Vai coisar a câmera Qual é a senha do meu celular? Você tá me estressando, velho Eu já ia de casa pra te ver, velho Pra vir nessa merda pra você ficar bloqueando o meu celular do fogo Qual que é a senha dessa merda? Tira a mão de mim, tira a mão de mim que eu não tô de graça Qual é a senha do celular? Eu vou pôr, mas me dá a câmera primeiro Não, não vou dar a câmera Coloca a senha do celular Eu vou pegar a câmera, eu vou gravar e colocar a senha Eu vou apagar a sua filmagem se você não pegar e colocar a senha do meu celular Eu vou colocar, mas deixa eu pegar a câmera Não, não vai pegar a câmera Eu vou colocar na câmera Eu preciso mostrar pra eles a senha Não, não, você vai colocar a câmera Preciso mostrar pra eles Não tô de graça, coloca Deixa eu colocar a senha Mas pra eles verem Não, eu não quero Para Para Para, deixa eu pegar a câmera Velho Vai, vem cá É daqui que eu vou colocar Fica lá, senta ali Não, pode colocar na minha frente Senta ali É muito de graça Por que você tá me gravando? Senta ali Eu já falei, tira a câmera da minha cara Por que você tá chegando no meu celular? Velho, eu vou te solucar, mano Olha, você tá me estressando Eu não vou colocar a senha agora Ah, iludido, iludido Ah não, acende a luz Não, dá a sair no meu celular Acende a luz Não vou Acende a luz Não vou Tá esperando só que eu Quero você aqui embaixo Coloca o meu celular Se você não vem daqui dentro Você vai ver Ui, daqui dois minutos Gente, ele tá nervoso Eu vou descer Vou descer Esse canto vai ficar Vou no banheiro rapidinho Vou no banheiro Eu vou te marcar Eu vou te marcar Ah! 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 Aqui! Ah! 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 Let's go! Nós pegamos a círculo dela, porque é um pouco doido bem, nós pegamos Pra�ub. Seguei naquela parte do diamante. Bom dhe quente agora! O que foi? Eu vou quebrar a sua câmera, Sr. Vinicius Fala Já está estressando, Vinicius Eu não vou passar a sua senha Não vou Não estou vendo o braço Gente, eu cansei Onde você vai? Onde você vai? Volta aqui Ai, minha barriga Estou fora de forma Eu estou muito fora de forma Eu vou até o andar zero Com certeza que ele vai pra lá Ih, gente, ele subiu Galera, até que ele não surtou tanto Quanto eu imaginava Ele não quebrou o carro Mas ele subiu no capô Vamos até lá em cima Viu o surtadinho Vamos entrar em casa Agora Cadê o carro? Cadê o carro? A mãe mandou mensagem Eu não consegui responder ela Porque eu não consegui desbloquear o celular Não estou de graça Eu, deixa eu ver, gente Eu só vou passar a senha do celular dele Se Se, somente se Você vier aqui agora E me der um super beijo Vai te dar um muco na cara, né? Vem me dar um super beijo Vou dar um super beijo Tira a mão, pessoal Que você não quer super beijo Gente, eu estou com medo Está com medo? Por que? Tira a mão É aquele cinematográfico Vai ser muito cinematográfico 10, 10, 10 A senha mais idiota do mundo Coloca aí, vai Deixa eu ver se vai Ai, ai, ai Como foi ficar sem celular? Ih, já pôde o c*** Vamos mostrar pra eles Não, imagina Bom, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do meu surtadinho Ficando surtado por causa de um celular Por causa de um celular Tem tanta coisa aí dentro Que eu não posso ver Hã? Fala pra mim Não Posso fuçar? Fuxa Posso fuçar em tudo? Para de montar a câmera na minha cara Porque eu já estou brava E você sabe que eu não gosto Ui, não gosta Mas como que foi? Fala pra mim Como é que foi ficar sem celular? Eu sei o que foi Porque eu estou meio idiota Eu vou te achar do caminho Ai, ai, ai Gente Se você é novo Já se inscreve Deixa o seu like Deixa um comentário Falando o que você está achando Outras trollagens Que eu posso fazer Com o meu amorzinho aqui Não se esquece também De ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Que eu posto todos os dias Meio dia Segue a gente Nas nossas redes sociais O primeiro link Aqui embaixo na descrição É do canal dele Corre lá Que também tem vídeo novo Todos os dias Meio dia E eu vejo vocês No vídeo de amanhã Um beijo meu Um beijo meu Um beijo nosso E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança